A partir da meia-noite de hoje serão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem participar estudantes que fizeram o Enem no ano passado. O sistema encaminha candidatos para mais de 108 mil vagas distribuídas em universidades e institutos federais de educação profissional. A secretária Micheline Ossino é casada, tem dois filhos e depois de muito tempo resolveu voltar a estudar. Ela fez o Exame Nacional do Ensino Médio e está com esperança de conquistar uma vaga para cursar o ensino superior este ano em uma das 95 universidades públicas dentro do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Quero fazer na área de recursos humanos, gestão pública. Hoje em dia é muito importante a gente ter um curso de nível superior e eu tenho certeza que eu vou conseguir entrar na universidade. Podem concorrer a uma das 108 mil e 500 vagas em universidades públicas oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio e NEM em 2011. As oportunidades estão distribuídas em 3.327 cursos de universidades federais e estaduais, além de institutos federais de educação profissional. As inscrições podem ser feitas a partir de meia-noite desta sexta-feira até o dia 12 de janeiro. E no dia 14 de janeiro, os estudantes têm uma nova chance de ingressar no ensino superior com as inscrições para instituições particulares por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. A ideia do governo é dar oportunidades iguais para qualquer pessoa que queira fazer o curso superior. Isso está permitindo que nós atendamos aquelas classes sociais que antes não tinham condições sequer de deslocar da sociedade para fazer o vestibular ou pagar a taxa do vestibular na sua forma tradicional. Então, o Exame Nacional realizado hoje através do SISU, ele permite que nós tenhamos um ensino superior cada vez mais justo e permitindo o acesso daqueles que se qualificam fazendo o ENEM, como é o caso desse ano, aqueles que tiveram feito o ENEM em 2011. Este ano, haverá duas chamadas, tanto para os inscritos no SISU como no ProUni. O resultado da primeira chamada será no dia 15 de janeiro. Os estudantes aprovados deverão comparecer às instituições de ensino entre os dias 19 e 20 para fazer a matrícula. A segunda chamada será no dia 26 de janeiro, com matrículas entre os dias 30 e 31. Caso ainda hajam vagas disponíveis, o sistema gera uma lista de espera. O candidato interessado em participar dessa lista deverá pedir a inclusão entre 26 de janeiro e 1 de fevereiro. Para fazer a inscrição a partir da meia-noite de hoje, basta acessar a página eletrônica do Ministério da Educação.